momento de entrevista, hein? O Primo Pobre, é isso mesmo, o homem vai explicar como é que a gente faz pra sair do cheque especial e passar esse restinho do ano, nesses últimos aí, cinco meses de 2023, no azul. Primo, muito obrigado, cara, por você ter vindo aqui. Tudo certo? Eu agradeço, é um prazer aí, obrigado pelo convite. Valeu, muito bonito o estúdio aqui, tô animado, empolgado pra bater um papo. É bem bonito, é isso. Agora, deixa eu entender, de onde surgiu o nome Pobre, é uma inveja ao Primo Rico? Nada, cara, o que acontece, o meu canal, Primo Pobre, né, foi um canal que surgiu totalmente aleatoriamente na minha vida, né, eu nunca fui envolvido com essa área de finanças, investimentos, nem nada, eu sou músico, né. Você toca o quê? Toca o violão, batera, tem aula de teoria musical, também, um monte de coisa num outro canal que eu tenho, né. Aí, eu criei um outro canal, em 2013, pra falar sobre música. Só que eu sempre gostei muito de ensinar, ensinar qualquer coisa, como arrumar uma máquina de lavar, como lacerar o tênis pra ele ficar mais folgado no dedão, sabe, qualquer coisa totalmente... Aqueles tutoriais de YouTube, como fazer um nó de gravata. É, eu não aprendi até hoje, tive que baixar um aplicativo pra fazer isso. E aí, eu vivia postando vídeo num outro canal pessoal meu, que era um canalzinho lá do YouTube, que tinha 30 inscritos e tal, né. Sabe o que pode fazer? Finaí, juntando sabonete, o restinho. Esse é bom, esse é bom. Deixa eu dar uma olhada nesse livro aqui, esse é o teu livro? Isso, isso. Legal, hein, meu. Deixa de ser pobre. Aí, Eduardo Fe... Feudberg. Feudberg. Já brasileirou o nome já, Feudberg. Um milhão de inscritos, deixe de ser pobre. Os segredos pra você sair da Pindaíba e conquistar a sua independência financeira. Quem tá na Pindaíba hoje aqui no programa, né, Fê? É a Antônia. Antônia, tá passando. Ela tá... Ela tá no cheque especial, inclusive o Serasa detesta, Antônia. Quando você faz a busca no Serasa, Antônia, ele grita... É, menina. Eu fui uma vez no Serasa tirar meu nome, sabia? Você foi? Há muitos anos atrás, tá, gente? Você foi e conseguiu tirar? Aquele feirão do limpa-nome. É. Você conseguiu tirar? O que era, por que que o nome tava no Serasa, era uma merreca e foi um caos, um caos, um caos, pra tirar o nome do Serasa. Esse primo aí é o verdadeiro primo rico, gente. Esses papéis estão invertidos. Esse aí é o rico e o outro... Lógico. É lógico. Ele é judeu, Antônia. Presta atenção. Você acha que ele é pobre? Aonde que ele é o primo pobre? Olha, só que é interessante, ó. Só que sua riqueza cresça na mesma proporção que o seu conhecimento. Olha aí, Felipe Campos. Então, nasceu. Pois, se você ganhar dinheiro sem buscar inteligência e conteúdo, em breve voltará à pobreza. Sim. Bom isso aqui. Faz sentido. O livro tem bastante reflexão, principalmente sobre mentalidade, sobre como lidar melhor com o dinheiro, né? E esse é um ponto muito importante, porque aqui no Brasil a gente não tem um histórico de aprender sobre educação financeira, né? Inclusive, agora vai entrar, né? O Tarcísio aí anunciou uma mudança no ensino médio lá e tal. Isso vai ser muito bom, né? E as pessoas precisam entender algo que eu demorei também pra entender, que é assim. Tudo na vida a gente aprende. Você aprende sobre matemática pra ser bom em matemática. Você aprende, você faz aula de futebol pra saber jogar bem. E dinheiro as pessoas acham que não precisa aprender. E precisa. Só que como a gente nunca teve acesso a isso, a gente acha que não existe esse papo de educação financeira, que é justamente como você lidar melhor com o seu dinheiro. E, consequentemente, se você viver a vida inteira sem aprender, você vai viver lascado a vida inteira. Agora, você promove uma fake news aqui. Qual é? Quando você diz que o cartão de crédito é ótimo. Não é ótimo. O cartão de crédito destrói a vida das pessoas. Se você for analisar, por exemplo, o meu, o do Felipe Campos e o da Antônia, nós estamos sendo quase perseguidos pela Polícia Federal. Mas deve estar fora de contexto aí, que eu sou um baita acusador do cartão de crédito. Não, você diz o seguinte, é só saber utilizar. É, mas olha aí o que está escrito. Aí você coloca algum... Então, mas ninguém sabe. O cartão de crédito... Mas a ideia é essa. O cartão de crédito, primor, nada mais é do que um objeto para criar uma mentira dentro da sua cabeça. Porque você não tem o dinheiro, certo? Você não tem o dinheiro e você vai pagar futuramente, certo? Então, você vai dividindo e tal, mas você não tem a grana ali para pagar. Ou seja, você está se iludindo. Sim, sim, é um empréstimo. É um empréstimo. É uma ilusão. É, mas calma lá, que você te pegou uma frase aí que é justamente o contrário do que eu quero dizer no livro. A ideia é assim, cartão de crédito é ótimo, é só saber usar. Disse o endividado até as cuecas. Essa que é a frase, que eu quero dizer o quê? 90% das pessoas que falam essa frase... Não, cartão de crédito é uma maravilha, é só saber usar? Não sabe usar. Então, esse é um ponto que eu pego muito, porque o cartão de crédito nada mais é do que um empréstimo. E muitas pessoas ficam falando sobre isso. Não, você parcela. Se não... Por exemplo, algo que eu sou totalmente contra, porque o meu canal é para pobre. Ah, se não tiver desconto, parcela. Não, não, você conta parcelar. Mesmo que não tenha desconto, paga a vista, junta. Quando você tiver o dinheiro, você vai lá e paga. Porque isso aí que vai ser... Não compra. Deixa o nome sujo? Não compra. O nome sujo é quando você comprou sem ter o dinheiro, né? Ô, primô, qual que é a diferença do muquirana, o econômico e o jumento? Tá, então vamos lá. Ó, o muquirana é a pessoa que ela só quer juntar dinheiro, mas não quer gastar nada. Só fica sugando o dinheiro dos outros, não curte a vida. Tipo, a pessoa passa frio, mas não compra uma blusa. Muquirana. Esse é o muquirana. O muquirana, na verdade, é o nome de um piolho, né? Que suga tudo do hospedeiro que ele tá, né? Avarento. Avarento, exato. Vidar com muquirana é difícil. É dureza, é dureza. Tipo, uma vez eu fui sair com o Jotinha, meu, a gente foi numa balada e tal. Foi horrorosa a experiência. Horrorosa. É aquele cara que quer dividir a vodka, sabe? Que os caras passam nas outras mesas. Não, vamos economizar aqui 250ml. Sobrou um pouco da outra mesa ali, né? Nossa, 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 péssima. Agora, por exemplo, você sai com o Andrade, lembra, Maninho, aquela experiência que nós tivemos? É champanhe pra tudo que eu tenho lá. Eu gosto disso, Antônio. Você sente o rei do camarão. Exato. Aí, esse é o muquirana, né? O jumento é o quê? É o cara que gasta como se não houvesse amanhã. Ele gasta o que tem, o que não tem. O que foi? É o Andrade. Então, o cara gasta totalmente, quer meter o louco, quer pagar de ricão. Então, vive pagando coisa pros outros meios sem ter condição. Então, esse é o jumento. E o econômico é o quê? É o ponto equilibrado. É a pessoa que tem equilíbrio, que curte, mas sabe pensar no amanhã, sabe investir uma grana, né? Não compra a coisa mais cara do mundo. Utiliza cupom, utiliza desconto, né? Quando vai comprar alguma coisa, né? Utilizar cupom e desconto é o O. Deus me livre. Utilizar cupom e desconto é desgrato. O quê, querida? É, mas quando ela vende ajuda nela, ela bota 10% no cupom. Ela coloca lá, Fontenelle10. Digita lá no meu site, Fontenelle10. Não, paramente eu faço. Vá, vá. Eu acho o óbvio. Eu tô na esquina. São 11 horas e 36 minutos, hein? Vamos fazer um break disso aqui. Tá um horror. Muito bem. Vamos voltar aqui pra nossa conversa, turma. Olha só, quanto mais tempo você gasta tentando parecer rico, meu querido, mais atrás o seu verdadeiro enriquecimento. Eu sou o jumento, eu sou isso aí. Posso dar uma pergunta, primo, já que é sexta-feira? Manda. Olha só, como é que a gente faz? A gente tem um perfil de jumento. Tá, eu vou repetir. Coloca o que é o jumento novamente aí. Jumento é a pessoa que não se prepara pro amanhã, que gasta tudo o que ganha e que, consequentemente, não consegue mudar de vida, porque tudo o que ela ganha, ela gasta. Mas é até a questão que quer se mostrar, né? Tem, a questão. Eu quero entender o seguinte, você tem dados do quanto que é a população brasileira? Nós temos mais jumentos, nós temos mais buquiranas ou nós temos mais econômicas? Cara, tudo indica que é mais jumento. Mais jumento. Sim. Mas a gente tá aqui pra tentar ajudar nesse cenário. O ser jumento é um negócio temporário. Se não nascer o jumento, vai morrer jumento. Entendi. Mas o jumento é um processo. Exato. E se o jumento tiver um encontro? Porque todo mundo sabe que muitas vezes sexta-feira, né? Chegou a hora da noite, geralmente o pessoal tem um date, tem um encontro. Consultoria pessoal. Né? Então, de repente, a gente quer se aparecer mais do que a gente tem. Só que às vezes esses encontros são repentinos ao longo do mês e pode acabar dificultando o cartão de crédito, né? Amanhã sexta-feira. Cara, é que a ideia é assim. O objetivo do meu canal é fazer a pessoa mudar de vida. Sim. E você ter um celular de 5 mil não significa que você deixou de ser pobre. Ou seja, eu vou ter menos encontros. É isso que você tá dizendo? Depende do teu tipo de encontro. Ah, entendi. Como que é, né? Mas esse negócio de você... Vai, falando da ostentação, né? O Brasil, infelizmente, valoriza muito isso. E esse é um grande problema porque tem muito pobre que já estaria rico faz tempo se não gastasse tanto com coisa cara e por causa de uma etiqueta de roupa. Então a ideia é essa, entende? Se você é rico, faz o que você quiser, bicho. Você compra o tênis se quiser, você compra o relógio se quer. Mas se você é pobre e você vai gastar, por exemplo, mil reais no Nike Air Jordan, não faz sentido nesse momento. Fala assim. Se você é pobre, já exclui algumas pessoas nessa olhada, né? Fala assim, não. Por que só que o Air Jordan tem valor? Eu sei. O que é isso aí, Paulo? Tô brincando, meu. Olha aí. Escuta, cuida da tua vida, irmãozinho. Olha aí. Você é colecionador aí. Pera aí. Eu quero saber o seguinte. E a história de comprar um imóvel? Tá, tá. Porque hoje em dia todo mundo olha pro imóvel, né? Ele fala, não, eu preciso ter a casa própria e tal. E aí, sei lá, eu tava vendo vários vídeos na internet dos caras que, tipo, sabe? Parece o Guilherme Boulos, assim, trader, sabe? Os caras, meu, chegam e falam o seguinte. Não faz sentido hoje em dia você comprar um imóvel, porque o imóvel, ele não vai render o que vai render uma aplicação, por exemplo, de renda fixa, juros de 11%, 12%, dependendo da aplicação. Ou seja, a valoração do imóvel, ela não vai acontecer. Somente em determinadas situações, que aí o proprietário do imóvel tá, tipo, precisando ao extremo vendendo, ele desaba o preço e aí você vai dar uma reformada e aí talvez isso venha a se valorizar. Como é que você vê a coisa do imóvel? É burrice comprar imóvel? Não, não, eu sou o maior incentivador de que as pessoas comprem a própria casa. Compre, por quê? Então, vamos lá. Esse raciocínio que você tá usando, ele faz todo sentido. Se eu tenho 500 mil reais, vale mais eu investir, comprar uma casa e alugar ela por um pau e meio, ou eu investir ela num CDB, que seja num LCI, que vai me dar um retorno de cinco pau por mês? Vale muito mais a pena eu investir. Só que quem tem 500 mil? Entende? Esse é um raciocínio que vale pra quem tem bala na agulha. Não é o caso de 99% dos brasileiros. Então, por que que eu prefiro a ideia de comprar? O argumento hoje em dia é o seguinte, cara, em vez de comprar uma casa, aluga, aí o dinheiro que sobrar você investe. Mas eu pergunto, quem falou que o valor de alugar é mais barato que o do financiamento de quem compra? Depende. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio, são 11 horas e 39 minutos e a gente tá aqui com o primo pobre, meu, entendendo o quanto nós somos pobres e o quanto que, meu, a nossa vida vai ser uma desgraça daqui a alguns anos, certo, primo? Não, mas a gente tava tendo um papo aqui pra vocês sintonizaram na programação da PAN, a gente tava conversando com o primo aqui justamente sobre a questão de comprar ou não o imóvel e a diferença de você comprar o imóvel ou você fazer a aplicação e colocar essa aplicação pra pagar o aluguel do imóvel, né? Isso. Termina o teu raciocínio. Por exemplo, se você é pobre e pobre, vamos colocar aqui, renda familiar abaixo de 8 mil, que nem é tão pouco assim. Você consegue fazer um financiamento por um programa do governo, que era o Caso Verde Amarela, voltou a chamar Minha Casa Minha Vida, juros a partir de 4% ao ano. Você consegue comprar um apartamento hoje em dia, novo, na planta e ter uma parcela aí de 600, 700 reais por mês. O mesmo apartamento, é o meu caso, eu moro em Osasco. O meu apartamento eu comprei, a minha parcela era muito mais barata do que o valor do aluguel do mesmo apartamento que eu tava. Então, só que, ah, Duda, mas isso aí vale pra todo mundo? Pra quem é pobre, vale, porque quem é pobre consegue ter juros menores pra comprar. Então, você prefere pagar, vai, no meu caso, você pagar ali uma parcela de 1.200 reais todo mês, que vai, no final dos 30 anos que seja, o imóvel vai ser teu, ou pagar 1.500 num aluguel de algo que nunca vai ser teu e que ano após ano vai aumentar 6, 8, 10%. Mas tem algumas vírgulas aí, né, importantes serem colocadas. Há a flexibilidade do aluguel de você não ficar preso a um determinado local. Isso, hoje em dia, vem ganhando muito destaque na vida das pessoas. Essa coisa da liberdade de você, sei lá, quero me mudar, quero sair daqui pra outro estado, sabe? Você tem liberdade num aluguel que você não tem, por muitas vezes, num imóvel comprado. Segundo ponto, a valorização do imóvel hoje, ela não é tão alta assim, ela já foi no passado, depende de região pra região e tal. Toda região é muito alta. Depende, cara, depende. Ó, voltando pro ponto anterior. Primeiro, o pobre tem que ficar se preocupando com esse negócio de liberdade? Pra começar isso aí, já é um pensamento que pra mim, cara, o cara tem que ter onde morar e ir em um lugar pra viver. Esse que é o primeiro ponto. Segundo ponto, nada impede você de comprar um imóvel, alugar e morar em outro lugar que você quiser. Conheço várias pessoas que fazem isso. Tem um amigo meu, por exemplo, que ele comprou um apartamento em Pirituba, aluga e tá morando de aluguel numa casa bem melhor em Bragança Paulista, com a grana daquele aluguel. Então, ele tá morando onde ele quer, mas tendo a casa dele. Se tudo der errado, ele volta pra casa dele e tem onde cair morto. Ai, que legal. Isso é bem legal, hein? É uma possibilidade, né? Agora, sim, varia, mas cara, imóvel no Brasil é um mercado muito bom. Vou pegar o exemplo do meu apartamento. O meu apartamento, quando eu comprei, tava valendo 260 mil. Hoje já tá valendo 390, dois, três anos depois. E eu moro em Osasco, lugar de favela. Não, você mora bem pra caramba. Ah, não é? O povo de Osasco vai te matar, hein? Não, 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 peraí. Osasco é bom, o bairro bom. O que eu moro já teve dois assassinatos na minha rua, então... Acontece em São Paulo também. Eu gosto muito de Osasco. Prefeito lá, pra mim, tá fazendo um ótimo trabalho. A parte que eu moro não é boa. Maravilhoso. Vai votar no Rogério lá. Não, não, não. Eu dei uma foto com o Rogério Lins esses dias. Ele ficou com medo de morrer lá agora. Não, não, não. Mas o meu bairro, entende? O meu bairro é ruim pra caramba. E mesmo a gente falou, o Zomato, São Paulo, em 3 anos. Entendo. Se eu tivesse o alugado, eu tava pagando mais caro e hoje já tá quitado, porque eu amortizei. É um outro negócio que eu acho muito legal. Uma dúvida. Como é que você viaja muito gastando pouco? Tá, viajar muito gastando pouco. O primeiro ponto é o seguinte. Justamente isso. Você prefere viajar pouco gastando muito ou viajar muito gastando pouco? Primeiro. Eu... Você é o primeiro? Primeiro. Você gosta de uma aceitação, hein, bicho? Viajar pra passar trabalho fica em casa. Não, ó. Porque a ideia é essa. Esses dias um cara escreveu assim. Eu mostrei lá que eu economizei com a minha esposa e tal. Ele falou, que isso? O pobre viaja uma vez na vida e ainda tem que ficar nessa muquiranice? É. É por isso que você viaja uma vez na vida. Eu mesmo, quando não tinha o canal, ganhava ali 3 pau por mês. Todo ano fazia viagem com a minha esposa. Só que a gente não mete o louco. O que é meter o louco? O cara vai viajar e ele vive lá, lagosta. Lagosta hoje. Pelo amor de Deus, cara, você come miojo todo dia e quer comer lagosta toda viagem? Mas vocês comem o que? Areia, não? Não, a gente come e pesquisa. Toma água do mar, é isso? Nada. Por exemplo, a gente sempre pesquisa pra que a gente curta, só que com equilíbrio pra gente poder viajar mais de uma vez. Sim. Então tem gente que vai viajar, aí vamos pra praia? Vamos, ó. Hotel, gasolina e sei lá mais o que, vai dar 800 pau. Aí o cara gasta 2,5 com comida. Entende? Tipo, não faz muito sentido. Ou então... Mas e a experiência? Porque a Antônia, por exemplo, ela adora a experiência. Mas você não precisa excluir a experiência. Eu e a minha esposa, a gente conhece tudo da cidade, a gente passeia, fomos pro Rio de Janeiro, fizemos bondinho, fizemos, sabe, todos os pontos turísticos de lá e gastamos super pouco. Outra coisa super legal, você ia acampar de barraca. Não é pra todo mundo, tem gente que não gosta. Mas há uns dois anos a gente foi lá pra, como é que chama aquele lugar lá que caiu a pedra lá? Acampar de barraca é perrengue, irmãozinho. Ah, isso. Morrachudo na série. Não, mas isso aí... Caramba, esqueci o nome da cidade, mano, que caiu a pedra lá no ar. São Sebastião. Não, não, não. Faz uns anos atrás, em Minas Gerais. Antônia, você acampou. Ah, esqueci o nome do bagulho. É o quê? Você é uma ET de Varginha. Eu tô ficando apavorada com esse papo aí. Olha só, acampar, eu fico em casa, não saio de casa. Mas é tão legal acampar, cara. Você tá junto com a natureza ali. Você também não curte, meu? Caramba, não tem ninguém aventureiro aqui nesse programa? O mano é do fast food. Nossa, tem Wi-Fi. Só resort, né, Sam? Acampar, você acha que é gostoso? É muito bom. Você tá falando do Capitólio. Capitólio, hein, perfeito. Cara, sabe quanto a gente pagou? Quarenta reais, eu e a minha esposa, por dia. A gente ficou cinco dias, ela deu duzentos pontos. Nossa, mas onde você ficou? Onde caiu a pedra? Não, não. Na água, nem em barra. No camping. Ele levou o quarto normal. Não, é da hora, é da hora. E outra? Onde ficou? Onde caiu a pedra? Você consegue achar o hotel muito bom. Você consegue... Por exemplo, você vai viajar, aí você pensa lá. Cara, olha esse hotel caro, o quarto com varanda. Quinhentos pau a mais. Você nem vai entrar naquela porca, é daquela varanda. Isso é verdade, vou te defender. É o tipo de coisa que, cara, baixa o nível, pega um hotelzinho legal, três estrelas, você tá indo pra curtir a viagem, não pra ficar dormindo. Beleza, hotelzinho e três estrelas é uma coisa. Dormir na pedra é outra. Não, mas é que são estilos de viagem diferentes, né? Mas isso aí é pra quem é mais root, né? Mas curte o negócio da aventura e tal, né? Não é root, hein, maninho? Ah, eu gosto de ir pra o meio da mata. Me defende aí, meu, me ajuda aí, cara. Mas acampar é demais. É mesmo? Ô, da hora. Ô, você ouviu o barulho dos grilos à noite e tal. Puta, deve ser o máximo. Deve ser o máximo. Um grilo conversando com o chão. Olha, olha que máximo esse tipo de som, gente, olha. Olha, olha que delícia. Não, mas tem colchão inflável. Isso batendo a noite inteira com os pernilongos. Muito bem. Turma, agora eu quero te fazer.